Hello! E hoje eu estou aqui só para... Agora eu estou começando a usar melhor essa câmera aqui Até para dar uns avisos, é mais rápido, mais fácil Enfim Ontem eu fiz uma live Eu estou desesperadamente tentando voltar a fazer lives E o único motivo que eu não faço É porque eu simplesmente não tenho internet para fazer isso Enfim Eu testei ontem uma live Foram poucas pessoas porque eu não divulguei Eu queria que fosse uma coisa mais secreta de qualquer forma E acabou que funcionou, galera E eu acredito que as lives devem voltar E eu resolvi dar uma zoada no Mega Man Collection Que é um inscrito muito querido Eu não consigo falar coisas boas, sério Mas muito obrigado, sério Você mandou, sei lá Eu pensei que você não ia mandar, você mandou E você não precisava Mas muito obrigado de qualquer forma E eu resolvi dar uma zoada no Mega Man Collection E eu fiz uns glitches E uma coisa muito maneira É que esse Mega Man tem um museu Sabe aquelas opções que você vê artes originais da parada? Então, essa parada é muito maneiro E a gente ficou zoando lá E vendo, jogando E fojando alguns mestres, sei lá Enfim Eu espero que vocês gostem do vídeo Porque é diretamente da live E também botem no comentário Se vocês gostaram da qualidade do vídeo Se está aceitável Eu sei que não vai ser boa Mas se está aceitável pelo menos E o link da descrição do Twitch está aí também Se você quiser se inscrever E fiquem à vontade também para ir nas lives Eu sempre vou avisar aqui no YouTube de qualquer forma Mas é isso aí, galera Ficou maneiro o vídeo Eu gostei A live foi divertida Foi bem solta Foi bem tranquila E é isso aí Fiquem com o Mega Man Collection Banco de dados Olha que maneiro isso no Mega Man Collection Mega Man O Rock foi criado originalmente para cuidar da casa Mas foi modificado para combater E se tornar o Mega Man E quando chegou a hora de pedir A ambição do Dr. Willy É fácil pro Anco Um robô peixe Merda Um robô feito originalmente para reunir dados climáticos E jogar raio nas pessoas Um robô que trabalhou junto com o Queiroga no carnaval de robôs submarinos Com o líder tico robô Um robô de exploração do fundo do mar Ele é um camarão Shotman Caralho No passado ele foi um robô bombeiro Mas foi modificado para dar tiro Caralho, melhor modificação Quer dizer Olha que nojo É um robô controlando outro robô Big Fish Originalmente um robô para assassinar crianças Um robô para prevenir o crime Beleza O peixe Ele salta dos lagos Assustando Intrusos Ou seja Tu bota um robô assassino Um robô assassino Para matar as pessoas Para ela nunca mais entrar na sua propriedade Tá ligado Olha Aquele lobo do começo Tá ligado Um robô que protege a floresta Originalmente atirar o fluido de extintor pela cauda Para acabar com o incêndio Mas foi modificado para tirar fogo Cara o mundo era muito maneiro Caralho Tipo a galera meio que É Gostava de ser bom né Com as pessoas Só que Foda-se isso Tipo a galera Que é mais que se foda Agora vamos botar Míssel aí Mata Saburo Beleza Protótimo do Airman Caralho Isso foi um protótimo do Airman Ele se explode com frequência Cuidado para não explodir Quando a gente vai pulando Oi Robô macaco Feito para roubar E jogar merda robótica Em cima de você Caralho Que robô horrível Aí o Mecha Dragon Mas parceiro Por que que um cara faz um dragão Mecha Dragão Woodman Carinhoso Mas muito poderoso Melhor slogan O cara chega assim Olá Eu sou o Woodman Eu sou carinhoso E muito poderoso Ele é muito lindinho Enquanto está nadando Quem fez essas descrições É É descrições reais Enfim Vamos Sofrer um pouquinho Eu não sei Eu não sei o padrão Desses macacos Eu não sei se ele pula Opa O ovo de Jesus Sai daqui Ah não O ovo de Jesus Eu olhei para o macaco Tem uma galinha aqui Eu acho que é só andar Olha isso Que merda Ah Viu É só andar um pouquinho Para frente E voltar um pouquinho E ir Que filha Sério que está uma delícia Minha amor Caramba Eu nem acredito Será que vai dar Para fazer live É para onde Não sei Beleza Woodman Será que eu mato de primeira Óbvio que eu mato de primeira Eu não jogo esse jogo Há 20 anos Claro Mas não interessa Olha lá Olha lá Eu não lembro Caralho Quase consegui Tem 20 anos Que eu não jogo isso Caralho É morto É morto É morto Caralho Caralho Eu ainda não perdi O jeito de Mega Man 2 Odeio Odeio não ter slide Como é que o nego acha Como é que o nego achou O Mighty Número 9 ruim Esse jogo É foda Eu estou jogando E acho foda Tá ligado Mighty Número 9 É muito uma foda É um anime Quer dizer É bom Não vou falar aqui Mighty Número 9 É melhor Mas é irado Eu sou otimista Para esse tipo de coisa Esse robô de furar buceta Do caralho Como é que eu posso O jogo de verdade Aqui Ai Ah beleza Galera Não me julga Ai meu Deus do céu Ai Olha isso Ah Queita Pou Eu não tenho como fugir dali Oh no Ai Eu quase estou morrendo Chega logo no Metal Man Eu tenho vida Eu não tenho vida Caraca Odeio Cara Como Como Sai Ó Ó Ó Eu tenho um Elmacetório Para ganhar do Metal Man De Perfect Vai ser agora Garoto Viu Eu não falei Eu não Eu odeio esse jogo Eu nunca mais vou jogar Eu não quero mais jogar esse jogo Sai Olha que foda Olha que poder merda Ele tá Gá Gá Doutor Weller Olha o meu dedo Garoto Está vendo esse dedo Garoto Então Esse dedo Já esteve em Três gerações De mães De vocês Olha E tem um Que foda Cara Tem Tem Original Arte original Ilustração Ilustração Da embalagem Europa Caralho Essa é a ilustração Do Mega Man Da Europa Que que nego Que que nego tinha na cabeça Cara Que bagulho nojento Eu posso dar zoom Caralho Como é que dá zoom Socorro Imagem promocional Olha cara Olha que maneiro Cara Todo mundo é amigo Mas na verdade Todo mundo se matou No jogo Olha a cara Do inimigo What Será para ser inimigo Não existia Esse inimigo Não existe O futebol Man Futebol Man Tem até o cabelinho De man De brasileiro Inimigo não usado Claro Pô Pica pau Pica pau Ele já existia Então tu não podia Usar o Pica pau No jogo Inimigo não usado Olha lá Caralho Man Pra que Pra que o imã Tão grande Os bosses De chefes Não usados Caraca Barga Man Não tenho a mínima Idéia do que ele faz Man Barga Que que é barga Man Barganha Man Tá ligado Ele tá ali Tipo com o dedo Tipo Olha garoto A gente vai negociar Essa merda Aí Boomerang Man É o quick Man Só que Tipo Ele virou Outra coisa O pão Ele tá lá Olha minha Bolha Olha que foda Minha Que robô foda Por que que esse robô não existe A empresa do Mega Man Capcom chegou assim Ó galera Cês vão fazer robô pra caralho Aí Vem com as melhores ideias O cara chega com o Barga Man Vamos negociar aí Kong Man Caralho What the Light Man Metal Man Mas o Metal Man existe Plasma É o Mega Man Cachaceiro What the Water Man Water Vários Water Man Vários Water Man Esse é o melhor Ele é uma torneira Cara Que nojo Que caralho Mano Porque Eu quero tudo Olha o tamanho Da cabeça Do Dr. White Caralho Parece Parece eu Uma velha Não parece o Dr. White Do Light Guts Hyper Bomb Olha lá São dois São dois artistas Diferentes Olha lá Super Arm Super Arm Super Arm Super Arm Melhor Thunder Bean Thunder Bean Não Olha o Dr. Light Caralho Você não é o Dr. Light Sai daqui Cara Que isso dele Parece o meu saco Mano Dr. Wily Dr. Wily Tá muito Mã maneiro Caralho Cara Olha Olha isso Meu Deus do céu Um milhão de bits De memória Responsável Responsável Agora Agora Você é o Mega Man Um dos Remanescentes Salvadores Da raça humana Com o Mega Man Você tem que filtrar Quebrar Destruir Geral Ai meu Deus Pô Muito mais maneiro Isso aqui Olha isso Cara Só o Iceman Tá meio merda Mas Pô Aqui Distrito de Vajaj Vai que o caralho Distrito de Vajaj Mega Man 3 É o Mega Man Que eu mais me lembro Cara O Dr. Robert Eu vivo Jimmy Liz Caraca É verdade É o que eu mais me lembro Cara Na boa Aí O Mega Man Parece o meu pau Olha Come on Wily ranou For the game Ami Inimigo não usado Caraca Graças a Deus Conceito de Rush Não usado O Rush Ia ser A coisa Mais americana Do mundo Caralho Ia ser uma águia Mano Rush Ia ser uma águia É Eu entendo Por que isso não foi usado É complicado Sem Piroca Hentai Muito foda Como eles desenham Como você deve lutar Contra o bicho Tá ligado Então vai Matar o Mega Man Aí tá o Mega Man Aqui Tipo desviando Tá ligado Gujub Gujub Olha que robô Foda Caralho Caralho Que que esse robô Não entrou Caralho Tem muito robô Que criaram Para essa merda Que não usaram Olha isso Eu devia estar falando Caralho A gente precisa De alguma coisa nova Então Irmão do Mega Man Olha lá Tá todo mundo feliz Pra caralho O Guts Menta Assim Ó Eu adoro Todos Olha o Gemini Man Cara Olha lá Todo mundo Mania Olha lá Eu vou chorar Eu vou chorar Tô falando Olha Agora eu não posso Ver esse aqui É porque eu tô jogando Não vou levar spoiler Vocês querem ver o O glitch lá Que eu falei no vídeo Vou fazer agora Essa merda Au É É Leque Olha Olha Eu matei 25 segundos De conquistar Caralho Mano Esse glitch É nojenta Na moral Esse é o replay Galera Sem as mãos Sem as mãos Sem as mãos Essa desviada É foda Olha 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 O cara Chega Foda-se Foda-se Yellow Death Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Não sei o que que é isso Ah essa porra chata Que raiva O que é isso Ah Ah ele tá me botando Nas partes mais chatas Do jogo Pra tentar passar Olha lá Porra Eu tenho os poderes? Então vai tomar no c** Então O que que eu tô fazendo Da minha vida É que Yes O que? Eu preciso Tem que sair do emprego O que agora? O que? O que? O que? Passa Ah galinha Filha da p**a Ai meu Deus do negro Tô passando tudo Ops Caraca O meu Deus do p**a Ops Tchau 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 Caralho Eu quase consegui fazer Sai cachorro Tchau 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 oi oi calma aí filho caraca como é que ele me bota nessa situação Meu Deus do céu, peraí. Ah, é o butão mais leve que o meu saco, cara. Peraí. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Por que que eu resolvi fazer isso? 1h49 da madrugada, sério? Beleza. Caramba, sei como eu morri, mano. Ah, foda-se. Ah, é aquela pacheta pra caralho dos raios, né? Pelo amor do Deus, peraí. Ai, meu Deus do céu. Calma. Tudo sob controle, isso aí. Ai, não, 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 não. Aquele rabo quase me fodeu, hein? Beleza. E agora? Que que é isso? Caralho! Quanto camarão, isso não existia, não. Por que? Foda-se, eu não vou matar você, não. Não preciso. Vamos embora. Ele queria que eu matasse. Oh, foda-se. Oh, destruidor de Cusadas! Ah, só sobrou o Cuseirinho. Ah, não. Eu ia. Eu ia. E desculpa. Cuseirinho. Ele vai aparecer de novo. Cuseirinho. Não, 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 não me mata. Não me mata, não. Não me mata, não. Cuseirinho. Oh, Cuseirinho. Ah, Cuseirinho. Porra, Cuseirinho. 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 Parar de Cuseirinho. Não, ele me empurrou pra trás. Fudeu. Agora fudeu. Não. Não posso gritar, cara. Tá de madrugada. Cuseirinho. Chega de Cuseirinho. Ai, meu Deus. Eu tinha que ir pra baixo. Foda-se. O poder. Ninguém liga. Ninguém liga. Ninguém liga. Ai, meu Deus. Não, não, não. Show. Não. Isso aí. Ah, não. Chato. Eu posso parar o poder? Eu posso parar o tempo? Como é que eu paro o tempo nessa merda? Pera aí. Qual o poder? É. Bubble Man. Light Man. Flash Man. Isso. Flash Man. Quanto poder? É. 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 Facilina. Cuidado. Qual o poder mais destruidor do mundo? Que que é isso? Hard Man não é... Ah? Ah, é o que? Ah, man? Yes! Eu nunca usei poder, minha H-Main. Eu vou usar tudo agora. Tudo que eu deveria ter usado na minha vida. Não tá funcionando. O que? O que? O que? Odeio. Odeio minha vida. Não, não, não. Não morre, não, filho da... Oito minutos e meio pra completar. Caralho. Eu vou morrer. Ai. Ah, não posso acreditar, mano. Pera aí. Faltando um minuto e quinze. Deve ter conseguido uma pontuação com merda lá. Não, faltando quarenta minutos. Wily Machine. Wily Machine Gun. Eu não lembro que eu mato essa merda. Eu preciso do poder específico. É de quem o poder? Não sei. Não dá pra ver os tiros, cara. Não dá pra ver os tiros, pô. Será que tem o macete dos Tartos também? Eu vou tentar fazer essa merda. Mas o segundo é qual? É o Elec, mano? Tem a minha ideia. Tem a minha ideia. Tchau. Ah Eu quero ir pro estilo, garoto. Yes! It's my car. Jump! Yes! Tá bom. Vamos ler em espanhol. Sucio troço de chatarra. Crees que puedas derrotar-me? Ah, meu Deus, zero. Aí a ameaça ali, mostra só a cabecinha pra ele ficar com medo. Pô, atira do caralho, com o braço do cara. Creo que no soy bastante fuerte para derrotar-me. X, tranquilo. Tu não estás desenhado para a luta, mas ele sim. Recuerda, todavía não tens todo o seu poder. Se usas todas as suas habilidades, serás muito mais poderoso. Algum dia serás tão poderoso como eu. Eu vou explorar e recolher informações sobre a guarda de Sigma. Te veré quando cheguei ali. Até mais. X, você pode fazer isso. Vou jogar todos os jogos para não lutar-me. Mas agora, parece que estás desenhado a lutar. Pensé que o mundo necessitaria de um novo lutar-lutar-lutar. E escondi cápsulas como esta. Se as encontras e usas, tus poderes aumentarán. Más de lo que tu puedes imaginar. Métete en la cápsula e servirás un sistema para ganar velocidade. Buena suerte. Yes! Beleza. Ai, meu Deus. Eu vou gozar. Yes! Fogga! Ai, caralho! Legenda Adriana Zanotto